Aqui na comunidade, esse é o lema na favela Cada um tem suas piranha, nós pega e não se apega Elas sabem que é problema se envolver com o de nós É por isso que o Diguinho tá aqui soltando a voz O amigo te quer, o piranha na moral Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau O se uminho te quer, o piranha na moral Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau O Diguinho te quer, o piranha na moral Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau O amigo te quer, o piranha na moral Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau O céu milho te quer, o piranha na moral Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau Aqui na comunidade, esse é o lema na favela Cada um tem suas piranha, nós pega e não se apega Elas sabem que é problema se envolver com um de nós É por isso que o Tiguinho tá aqui soltando a voz O amigo te quer, o piranha na moral Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau O Selminho te quer, o piranha na moral Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau O Diguinho te quer, o piranha na moral Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau O amigo te quer, o piranha na moral Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau O Selminho te quer, o piranha na moral Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau